Oi, galerinha, tudo bem? Bom dia. Quero começar essa aula hoje, tá? Falando um pensamento do dia. Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Então, tudo o que nós queremos, né? Com a ajuda de Deus, nós podemos. Que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês, possa chegar com a bênção, com a providência nas casas de cada um de vocês, tá? Que sejam protegidos, fortalecidos, né? E renovados. Para que nós possamos enfrentar todas as barreiras de cada dia, tá? E vencer cada um. Porque tudo posta naquele que me fortalece, não é isso? Então, vamos começar nossa aula hoje corrigindo, tá bom? Os exercícios. E no finalzinho vocês verão que a parte da atividade vai ser bem legal. Questão 8, tá bom? A parte das páginas que eu disse, considere um rotor de helicóptero com duas pás. O ângulo formado entre essas pás é de, por exemplo, vamos lá. O ângulo formado entre as pás é de 180 graus, tá? Quer dizer que forma um ângulo raso, né? Meia volta. Ou seja, quociente de 360 graus. Quer dizer que ele foi dividido por 2. Então, a par ali, né? Que no caso lá, que ele está falando, veja que lá forma um ângulo de 180 graus, a metade da circunferência. Tá bom? Então, letra 7 é letra D. Questão de número 9, em uma atividade na aula de artes, a professora pediu aos seus alunos que desenhassem a margarida com 20 pétalas. Rodrigo quis desenhar essa flor com ângulos de medidas iguais entre as pétalas. Quantos graus deve ter o ângulo de rotação entre cada pétala? Então, suponhamos aí, né? Em uma circunferência de 360 graus, eu vou dividir por 20. Isso é igual a 18. Então, quer dizer que cada ângulo de uma pétala para a outra tem 18 graus. Questão 10, tá bom? O triângulo ABC sofreu duas transformações geométricas e gerou o triângulo ABC com apóstrofe, né? Que é o tracinho lá. Para um giro, houve uma rotação de 90 graus. Então, ele deitou em torno do ponto fixo C, no sentido anti-horário, né? Que é ao contrário do relógio, tá bom? Para o deslocamento lateral, houve uma translação à direita. Então, houve uma rotação no sentido anti-horário de menos 90 graus. Então, rotação de 90 graus em torno e uma translação à direita. Então, letra D. Questão 11, tá bom? Considerando que as distâncias entre as cabines são iguais, o ângulo de rotação entre duas delas é de... Pega o 360 graus, divido pela quantidade de cabines, que são 32. Então, vou dividir, dá 11,25. Então, o ângulo de rotação entre duas cadeiras é de 11,25 graus, tá? Questão de número 12, é do Enem. As figuras a seguir exibem um trecho de um quebra-cabeça que está sendo montado, tá bom? De forma que ele quer o quê? É possível preencher corretamente o espaço indicado pela seta no tabuleiro da figura A, colocando a peça. Então, tá. Qual peça que seria? A peça de número 2, pela rotação anti-horária de 90 graus, pois ela possui o triângulo claro, que se enquadra com o faltante da figura A, tá bom? Então, pega ela e você ir girando. Ela vai ficar o que está faltando lá na figura A, ao seu lado direito. Possui a parte do trevo claro, que completaria a imagem da peça acima. Então, a peça 2 completa a figura A. Então, 2 após girá-la 90 graus no sentido anti-horário. Quer dizer que o relógio, né, é no sentido horário, então seria no sentido anti-horário, à esquerda. Questão 13, na figura a seguir a um retângulo EFGH, que sofreu uma translação para a esquerda e gerou um retângulo, tá bom? Observando as medidas apresentadas, determine o comprimento em centímetro da translação realizada. A distância entre os retângulos é de 10 centímetros, mas a translação foi de 20 centímetros. Podemos perceber a distância da translação comparando as distâncias, por exemplo, entre os pontos K, E, H. Questão 14, Enem, utilizando a mesma transformação, qual figura que compõe par com a cerâmica de número 3? Então, como foi usado o mesmo tipo de transformação, devemos encontrar qual das cerâmicas que ao fazer a reflexão em relação à aresta, né, que é a linha que une uma outra, superior da cerâmica, seja transformada na cerâmica 3. Pelas opções, a única que pode ser refletida em relação ao eixo horizontal para se transformar na cerâmica 3, é a figura B, tá bom? Porque, veja que ele seguiu a ordem, né? Lá, de todos os quatro cantos. Então, no caso dos quatro cantos, está faltando unicamente nesta representação ali, tá? Desafio, tá bom? Como que você vai colocar, ó? Navegue quatro milhas para o leste, gire menos 90 graus. Tem que observar ali, ó, o que foi dado as direções embaixo lá. Navegue três milhas para o sul, gire menos 90. Navegue duas milhas para o oeste, gire 90. Navegue três milhas para o sul, gire 90. E, por fim, navegue quatro milhas para o leste, tá bom? Então, observe como está tudo aí encaixadinho. Essa é a parte dessa. Agora, o exercício vai ser prático, tá bom, galera? Vocês precisam ter aí dois espelhos, tá bom? Associação de espelhos. Chamamos de associação de espelhos o arranjo de dois espelhos colocados lado a lado com uma aresta em comum. Quer dizer que você vai unir, no caso, igual eu mostro a figura ali, ó, aquela aresta um com o outro. E colocar uma figurazinha aí, tá? Um objeto pequenininho. Neste caso, podem acontecer múltiplas reflexões de um mesmo raio de luz. Ou seja, um raio de luz pode ser refletido várias vezes. Ou seja, gerar várias figuras, tá bom? As imagens se formam distribuídas em uma circunferência. Então, vejam lá na imagem que vai formar uma circunferência. Por quê? Quando você une esses dois espelhos desta maneira, você está ali formando um ângulo de 90 graus. Então, para completar essa circunferência, o que vai acontecer? Vai gerar mais três figuras, tá bom? E ali vai formar o 360 graus. Nós temos uma coisa interessante. As primeiras imagens ao lado são imagens formadas por apenas uma reflexão. Sendo assim, investidas lateralmente, direita e esquerda. As imagens seguintes, na figura acima, só existe uma localizada bem no meio. são representadas por duas reflexões. Enfim, existe uma fórmula, tá bom? Para você saber quantas imagens vão ser formadas a partir dessa união desses dois espelhos. Veja lá a fórmula. Você vai pegar 360 graus dividido por alfa. O que é alfa? É o ângulo que se formou quando você uniu esse espelho. Veja que quando eu uniu o espelho, ali eu falei anteriormente que tem um ângulo de 90 graus. É um ângulo reto. Então, eu vou pegar 360 e dividir por 90, que é o ângulo formado pelos dois espelhos. 360 dividido por 90 dá 4. Certo? E aí, eu vou subtrair 1. Por que eu subtraí 1? 1 é porque a figura já foi formada uma figura ali, com a junção dos dois espelhos. Então, 4 menos 1, que já foi formada, então, N é igual a 3. Então, nós vamos gerar três novas figuras. É isso que eu quero que vocês façam, tá? Peguem dois espelhos, façam conforme a figura, tá bom? Peguem um objeto, conforme ele colocou ali, peguem a folha branca, coloquem embaixo os dois espelhos, formem o ângulo lá de 90 graus, tenta ficar assim, de forma mais precisa possível, coloquem um objetozinho, tá? E aí você vai ver que vai acontecer o quê? é se completar aí da circunferência, né? Os 360 graus, e você vai observar que foram formadas, sim, três novas figuras, tá bom? E adivinha? Estou ansiosa para ver as fotos no Instagram da escola. Vocês são show, sei que o trabalho vai ficar top, tá bom? Sei que vai ser ótima essa experiência. Aposto em vocês, e já estou aqui, ó, ansiosíssima para ver essas fotinhas, tá bom? Então, o exercício de hoje vai ser esta parte prática. Fiquem com Deus, um forte abraço, tá bom? Já estou com muita saudade de vocês.